Agora nós vamos passar para a décima categoria, que é a categoria de memorialista. E nós pensamos em uma pessoa que já trabalhou na gestão, principalmente no campo da cultura, e que a gente tem uma gratidão enorme por todos os trabalhos que ela desenvolveu, que ela deu iniciativa e que até hoje a gente colhe os frutos do que essa pessoa fez pela cultura. A nossa indicada para a categoria de memorialista é a querida Beatriz Salles. E aí, para quem não conhece ela, eu vou falar só um trechinho aqui da história dela, e depois a gente vai ficar com a mensagem que ela deixou para a gente nessa noite. Beatriz Salles, professora, por muito tempo esteve nas políticas públicas de crianças e adolescentes, desenvolvendo também ações culturais como o 7 de setembro, as festas do município e o projeto do Museu Municipal de Itatira, ainda em execução. Tem também seu legado na criação de crônicas acerca do cotidiano itatirense. Memorialista Nata registrou a história como a de Antônio Barbosa da Silva e de seu pai, Jacir Sampaio de Oliveira, ambos militantes da emancipação do município de Itatira. Esteve também à frente de um trabalho de mapeamento cultural pelo Unicef, função que exerceu nos últimos 20 anos. E só citar aqui esse projeto que está aqui na descrição da Beatriz, que a gente também tem muito o que agradecer a ela, porque foi ela que iniciou esse trabalho de curadoria, para que a gente um dia tivesse um museu municipal, para que a gente tivesse um lugarzinho que a gente pudesse preservar a memória e a história do nosso município. E foi ela que, lá atrás, começou a mobilizar pessoas, começou a solicitar, começou a instigar as pessoas a pensarem nessa possibilidade de a gente ter esse lugar, esse espaço, o nosso museu. E hoje a gente conseguiu essa conquista, a gente já tem um prédio para estar realizando esse projeto do Museu de Itatira. A gente já tem peças, a gente já tem antiguidades que vão ser expostas nesse lugar. Então, pela pessoa que deu pontapé inicial para que esse projeto pudesse dar certo, a gente só tem que agradecer e que reconhecer o seu trabalho. Beatriz Salles, recebo essa comenda com muito carinho do Departamento de Cultura, da Prefeitura Municipal. Estive com você em 2014, a gente fazendo aqueles momentos para resgatar a nossa história, a nossa memória. E mais do que é justo você levar essa comenda pelo seu trabalho e esforço para o município de Itatira. Durante esses últimos anos, você se dedicou incansavelmente nas políticas locais. E a gente se inspira em pessoas que tenham amor pela cultura, pela arte, pelo desenvolvimento do nosso município. E dizer que você que queira nos contribuir com esse museu, a gente também já vai começar a fazer a pesquisa de busca de acervo. Então, você que tem alguma coisa que queira exibir no museu, a gente já está recebendo, fica esse registro. E que vocês ajudem a compartilhar essa live para que mais pessoas possam contribuir com esse momento, que é um momento histórico do Museu Municipal. Então, vamos ficar agora com o agradecimento da nossa querida Beatriz Salles. Festival de Inverno de Itatira Boa noite. Faço minhas saudações ao prefeito José de Val. Em agradecimento pela comenda, Couture Itatis Gens, terceira edição. Dizer que sinto-me honrada em recebê-lo. E espero que este prêmio, esta comenda, se estenda a tantas outras pessoas que fazem e fizeram pelo nosso município. Quando nos referimos à cultura, também sabemos que a cultura é o modo de ser, de pensar, de agir, de se manifestar. Enfim, é o modo que vive uma sociedade, uma população. Quero também parabenizar o Departamento de Cultura, na pessoa do Marcos Leno. Dizer que sinto-me feliz por vê-lo desempenhando esse papel tão bem, frente ao Departamento de Cultura. Saber que pude trabalhar com ele como adolescente, participando aí em várias vertentes da nossa cultura, em várias manifestações. Então, queria, assim, agradecer de coração a vocês que lembraram do meu trabalho, da minha participação enquanto funcionária pública, enquanto filha itatirense. E sempre assim, quando se fala em Itatira, eu sempre digo, né, que dentro de mim, apesar de não estar mais nativa, como profissional, como funcionária pública, mas sempre falo aqui dentro de mim. Se fiz, posso fazer muito mais ainda, né, porque muito faz aquela pessoa que respeita, que ama o seu município, né, que procura fazer dele para ele dias melhores, procura escrever e fazer sempre algo que engrandece o seu município. Quero aqui também saudar, né, a um dos, das maiores manifestações culturais do meu município, que é o Ita Junino. Então, que a gente possa dançar, né, São João, que a gente possa fazer esse Ita Junino de casa, eu daqui e você daí, né, como também diz as nossas músicas nas redes sociais. e que a gente possa abraçar neste ano tão difícil, né, um ano atípico de muitas provações, que a gente possa abraçar a maior cultura, que é a cultura do respeito ao próximo, que a gente possa, neste momento, respeitar as normas sanitárias, né, brincar, São João. Mas eu daqui e você daqui. Pra que a gente possa, é, respeitar a vida do nosso próximo. então, gostaria de desejar a todos que desenvolvem, que estão na ativa da cultura, sempre sucesso. A administração, na pessoa do prefeito José de Val, quero aqui, em nome dele, né, saudar todos os profissionais que também desenvolvem, né, as ações e desenvolvimento do nosso município. e dizer a vocês que contem sempre comigo, né, é sempre uma honra poder participar de algo que engrandece a nossa Itatira. Um beijo no coração. Muito obrigado, Beatriz, por ter esse trabalho à frente da cultura, você que é um grande cronista, eu lembro muito de um dia que a Beatriz juntou eu, Antônio Barbosa, na sala dela, para a gente gravar um documentário, isso lá em 2009, 2008, que a gente sentou e fez esse documentário junto com o senhor Antônio Barbosa, e eu lembro com muita gratidão todos os ensinamentos que você me deu quando trabalhei com você junto no Unicef, e é graças a você que Itatira também tem resultados positivos na cultura. como a entregar o essa história e a instituição E aí Obrigado.